De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que a proposição, aprovada em definitivo pelo Senado, será encaminhada, em autógrafos, a sanção, a promulgação ou a Câmara, conforme o caso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 328. A proposição, aprovada em definitivo pelo Senado, será encaminhada, em autógrafos, a sanção, a promulgação ou a Câmara, conforme o caso.